Olá pessoal, tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Golang, mas mais especificamente aqueles camaradinhas que ficam um asterisco antes das variáveis. É isso mesmo, a gente vai falar sobre os temidos ponteiros por muita gente. Inclusive, quando eu comecei com computação e comecei a brincar com C e tudo mais, eu lembro que ponteiro me deixava de cabeça para baixo porque não fazia muito sentido na minha cabeça. E, obviamente, eu acabei aprendendo e depois de muitos anos sem mexer com C e etc, fui começar a trabalhar com Gol e uma das primeiras coisas que eu percebi é que Gol trabalhava com ponteiro. E eu sei que isso dá nó na cabeça de muita gente. Então, por conta disso, eu quero te ajudar a nunca mais sofrer com ponteiros com Golang. Então, vamos assistir esse vídeo porque vai te ajudar bastante. Vamos lá, então. Roda a venha. Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir para você dar um joinha nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Dessa forma, o que vai acontecer? O YouTube vai distribuir melhor os nossos vídeos, tá? Ele vai ver que o nosso canal tem relevância e esse canal só tem relevância se você assinar, se você dá um joinha. Então, dá uma força aí para a gente. Faz muita diferença mesmo. Mas agora, sem mais delongas, vamos aí falar sobre ponteiros, tá? Ponteiros no Golang. Eu lembro que ponteiros, para mim, me davam até dor de barriga, modo de dizer. Porque não entrava na minha cabeça e não fazia sentido eu ter asterisco, a IE comercial ou qualquer coisa desse tipo que simplesmente dificultava eu trabalhar com variável. Então, para que eu tinha que saber tudo aquilo? Mas eu comecei a perceber que o quanto mais você aprende uma linguagem de programação, os fundamentos de computação, mais você consegue ser criativo. Mais base tem para você criar coisas diferentes no seu dia a dia. E essa é a grande diferença, tá? De nós, full cycle developers, desenvolvedores que só fazem a mesma coisa o dia inteiro, só fica criando crude, só fica criando aquelas coisas que simplesmente não tem criatividade. É um repeteco de código só. Então, vamos nessa, ter mais fundação para ter mais chance de acertar o que a gente tem de fazer melhor. Ok? Vamos lá, então, galera. Vamos falar sobre ponteiros. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui para tentar te explicar da forma mais fácil possível e não dar nenhum nó na sua cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Seguinte, galera. Eu vou criar a minha inocente variável A. Legal? O que acontece quando eu faço isso? Eu estou atribuindo o valor 10 para a minha variável A. Mas como isso se comporta no meu computador? Essa variável A, no final das contas, ela tem um apontamento para a memória, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a memória do meu computador, tá? Aí, a minha variável A está aqui e o valor 50 está aqui, tá? Então, quando eu falei que o valor 50 é atribuído para a minha variável A, a minha variável A é apontada para um lugarzinho da memória. E esse local da memória vai guardar o quê? O meu 50. Essa aqui é a verdade que está acontecendo. E quando uma hora, se eu mudar esse valor para 40, ele vai falar onde que a variável A está apontada na memória? Está apontada aqui. Então, vai para 40. Legal? E esse lugar na memória aqui, ele tem um endereço, tá? Basicamente, a gente tem um endereço na memória onde os nossos valores que a gente tem ficam guardados. Então, toda vez que eu chamar a variável A, o A vai chamar esse endereço e o endereço tem o valor. Legal? Essa que é a ideia principal quando eu chamo o A. Agora, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente consegue ter controle de qual é esse endereço. Na realidade, a gente consegue saber qual é esse endereço de memória, tá? Então, vamos lá. Se eu chegar aqui e dar um print, eu não preciso nem dar um fmt, posso colocar e comercial A, o que vai acontecer aqui para mim? GoRun, hello, hello.go. Ele vai imprimir aqui para mim um endereço de memória. Esse carinha aqui, essa porcentagem, não tem, tá? Deixa eu até dar um fmt.println A. Assim, a gente não tem tantas dúvidas, tá? A é o valor da variável e o e comercial A vai mostrar para mim aonde essa variável está sendo guardada. Então, essa variável está sendo guardada nesse endereço aqui, tá? Então, esse endereço de memória é esse cara aqui, ó. Por exemplo. Legal? E aqui eu tenho o valor 10 nesse nosso caso, né? O valor 10 aqui. O valor 10 aqui. Show de bola! Eu acho que está claro aqui para você. Então, se eu quero saber o endereço da memória aonde a minha variável está apontando, é só eu colocar o e comercial. Agora, esse endereço, na memória, ele fica catalogado. E ele fica catalogado nos nossos queridos ponteiros. Então, olha só que maneiro. Eu posso chegar aqui, criar um ponteiro, eu vou chamar ponteiro, no formato inteiro, né? O seu ponteiro tem que bater com o tipo, tá? A inteiro é igual a e comercial A. Então, o que eu estou fazendo nesse momento aqui para mim? Eu estou falando agora que o apontamento que está mandando do A para a memória está guardado nesse ponteiro. Então, esse cara aqui sabe aonde o A está sendo armazenando os valores dele, tá? Basicamente, esse cara aqui detém o endereço da memória. Que, por sua vez, é o mesmo endereço na memória do A. Porque a gente colocou ele ali, a gente atribuiu ele ali. Legal? Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto que eu quero que você saiba. Agora, o que acontece? Uma vez que eu tenho um ponteiro com endereço na memória, eu consigo fazer algo que a gente chama de D-reference. O que isso faz no final das contas? Ele pega o endereço na memória, consulta o endereço que está lá e traz o resultado para a gente. Então, olha só que legal. Aqui, ao invés de eu colocar o A aqui, eu vou colocar o meu ponteiro. Legal? Se eu colocar simplesmente o ponteiro dessa forma, olha o que ele vai trazer. Vai trazer o endereço na memória. Porque foi o que eu coloquei aqui, né? Mas, se eu colocar agora aqui um asterisco, antes, olha só o que ele vai trazer. Ele vai trazer o 10. Por que ele traz o 10? Porque ele conseguiu pegar o endereço da memória e ver o valor que está no endereço da memória e trazer aqui para a gente, tá? Então, eu atribuo um valor, o A apontado para a memória, eu crio um ponteiro e guardo o valor dessa memória e quando eu imprimo o ponteiro colocando um asterisco na frente, eu sei, tá? O valor daquele apontamento. Legal? Se eu tirar o asterisco, ele vai trazer o local, a posição da memória onde esse ponteiro está guardando a minha informação. Legal? Então, eu espero que você tenha entendido até essa nossa parte. Agora, tem uma parada muito louca aqui. Olha só que interessante. Já que o meu ponteiro com o asterisco ele acessa o valor do endereço da memória, eu consigo fazer algo desse tipo. Eu consigo pegar ponteiro, legal? É igual a 50. Legal? Então, se eu imprimir agora ponteiro, olha o que ele vai trazer para mim. 50. O que eu fiz no final das contas? Eu peguei o valor 50 e atribuí, tá? Como o valor que estava na memória desse ponteiro. Legal? Então, esse ponteiro agora tem o valor de 50. Legal? Mas, ele tem um endereçamento na memória que é o mesmo que a gente estava trabalhando antes. Legal? Se você ver aqui, esse endereço é o mesmo que a gente estava trabalhando antes aqui para a gente. Legal? Ou seja, a única coisa que eu fiz é que eu alterei o valor que estava armazenado nesse endereço da memória para 50. Mas, olha só que interessante. Você concorda comigo que o A também está apontando para esse endereço na memória? Tá? Então, o A está apontando para esse endereço e esse ponteiro também aponta para esse endereço. Se eu alterei esse valor para 50, o que acontece se eu colocar A agora aqui? Vamos imprimir. Vai estar 50. Olha só que interessante. Pelo fato de eu ter mudado o endereçamento na memória, é um endereçamento, não, o valor que estava guardado naquele ponteiro, né? O que vai acontecer? O A estava apontado para o mesmo local, logo o A também sofre a mesma coisa. Legal? Então, isso aí é super importante você conseguir saber. Legal? Então, fica ligado com isso porque é bem bacana. O que eu posso fazer aqui também, por exemplo, é chegar e falar assim que B é igual, dois pontos, igual a A dessa forma. E se eu chegar agora aqui, eu posso imprimir B dessa forma aqui e olha o valor que a gente vai ter, E se eu chegar agora aqui, olha só que maneiro, eu posso mudar o valor de B, B é igual a 60. Se eu imprimir agora aqui, por exemplo, ponteiro, olha o valor do ponteiro, 60. Se eu imprimir o valor de A, 60. Por quê? Porque A está apontando para cá, B está apontando para cá e o ponteiro está apontando para cá. Então, perceba, eu tenho a variável, eu tenho o endereço de memória, eu tenho o ponteiro, legal, que guarda o endereço na memória e a gente consegue fazer esses acessos, legal? Então, isso aí, galera, é a base que você precisa para entender essa ideia básica aqui de ponteiros. Mas, vamos pensar o seguinte, vamos um pouquinho mais longe que isso, tá? Porque eu acho que com essa base aqui, já dá para a gente brincar um pouco mais com coisas, talvez, vamos dizer, mais úteis. Vamos criar uma função aqui chamada abc, legal? Vamos imaginar que essa função abc, ela receba um ponteiro inteiro e retorna um inteiro aqui também, legal? Muito show de bola. Então, o que que pode acontecer aqui nesse meu caso? Eu posso simplesmente pegar uma variável qualquer, deixa eu dar um, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar um ponteiro do a, colocar para 200 e o return a. Tá? Olha só que interessante, galera. Eu vou pegar aqui e eu vou chamar minha função abc. Nessa função abc, eu vou criar uma variável chamada variável e vou falar que essa variável é igual a 10. Legal? E agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o endereço na memória, porque ele está pedindo um ponteiro, né? Então, eu vou colocar aqui a minha variável. Show de bola? O que que aconteceu nesse caso? Eu não preciso nem botar o inteiro, tá? Eu vou até colocar assim, ó, para tirar essa dúvida. E eu coloquei a variável. Então, ele vai falar que o valor de A é 200. Eu vou chegar agora e vou dar um fmt. println variável 200. Você percebeu que eu criei uma função. Essa função não está retornando nada, absolutamente nada, mas ela está alterando o valor que eu passei por parâmetro. Por quê? Porque o valor que eu passei por parâmetro é um endereçamento de memória. E aqui eu estou falando, olha, sabe esse endereçamento de memória que a gente passou? Altera o valor de lá para 200. Então, mesmo eu tendo feito isso para essa função, o que que acontece? Mudou aqui para variável também. Consegue sacar como que a gente consegue chegar num ponto que se você sabe que você está apontando tudo para o mesmo local, você sabe que não interessa onde você mudar. Você mudou, vai ser refletido em todos os outros lugares. Então, nesse meu caso aqui, o meu A, que eu passei aqui, ele acabou mudando o endereçamento, o valor que está no endereçamento daquela memória, e acabou mudando o valor que eu acabei colocando. Isso é muito comum você trabalhar com a Golang. Eu não sei se em algum momento você já trabalhou inclusive com structs. Se você não trabalhou, fique tranquilo, porque a gente vai falar disso logo logo aqui no canal, mas eu vou dar um exemplo muito claro para você. Vamos imaginar que eu vou criar um type aqui chamado carro, legal? Esse carro é uma struct aqui para mim, e esse carro aqui eu tenho um name que é uma thing e aqui eu vou criar um método para esse carro, legal? Então eu vou colocar func c com carro eu vou colocar andou aqui fmt.println e eu posso colocar c ponto nome c ponto nome andou legal? então eu consigo trabalhar normal até então uma struct normal sem nenhuma malícia sem nada basicamente esse meu c consegue acessar o valor que está aqui na minha struct show de bola? então o que que eu vou fazer agora eu vou criar meu carro agora aqui dois pontos igual a carro onde eu tenho o name que é o fordk foi meu primeiro carro que eu tive e agora o que que acontece se eu colocar carro ponto andou ele vai imprimir aqui o nome do carro andou legal? agora olha só que interessante preste bem atenção nesse momento presta atenção agora o que que eu vou fazer eu vou chegar e vou falar assim c.name é igual a bmw o que que vai acontecer aqui agora ele vai aparecer bmw andou ok agora se eu colocar fmt ponto println e colocar carro ponto name qual vai ser o nome desse carro? qual que vai ser o nome desse cara aqui? vamos lá quero ver pensa na sua cabeça nesse momento então vou dar rodar ficou k nossa wesley mas eu mudei o nome para bmw eu mudei mas somente dentro desse escopo aqui ok? eu mudei o nome realmente apareceu bmw andou mas somente dentro do escopo dessa minha função agora olha só que maneiro se eu mudar isso aqui e falar que esse carro esse C aqui vai fazer parte de um ponteiro o que que vai acontecer? quando eu der um C ponto name bmw ele não vai mudar apenas na função ele vai mudar o nome que está na minha struct porque está apontando para o mesmo local na memória então se eu chegar agora e dar um enter ficou como bmw então isso aqui galera é muito comum quando você está trabalhando com Go muito comum mesmo você cria uma struct você cria um método se você quiser alterar os valores que estão rodando nessa instância você tem que colocar um asterisco aqui antes para ele alterar mas as vezes você não quer alterar e por conta disso você não coloca o asterisco faz o que você precisa fazer e está tudo bem por aqui então perceba que não existe certo ou errado são comportamentos diferentes que vão ditar como você vai trabalhar e somente entendendo o princípio disso você tem a capacidade de tomar esse tipo de decisão um simples asterisco muda completamente a brincadeira o jogo que a gente está fazendo aqui legal então lembre-se você botou o asterisco ali na frente você sabe que aquilo é um ponteiro está apontando diretamente para o endereço na memória se eu alterar aquele valor vai alterar para qualquer coisa que estiver apontando para aquilo então eu acho que dessa forma já dá para você raciocinar um pouquinho e entender um pouco mais sobre ponteiros eu sei também que esse vídeo ficou um pouquinho longo eu não queria que ele demorasse tanto mas eu acho que eu me empolguei mas acredite eu dei o meu melhor aqui para poder te ajudar nesse assunto porque eu já sofri bastante com isso eu espero realmente que eu tenha ajudado se esse vídeo fez sentido para você deixa um joinha aqui para mim por favor vai me ajudar demais aqui com esse canal beleza? então fica ligado até o nosso próximo vídeo aqui no canal um grande abraço um grande abraço